Esse é o quinto episódio da segunda temporada de As Aventuras do Pote de Goiabada. O pote de pimenta estava muito, muito mais forte porque eles tinham arranjado um skate e estava escrito Nathan, que é um menino da escola, que eu peguei o skate dele, que ele me deu, que ele estava me devendo. Então ele foi lá e fez, ah, eu tenho um skate, seus batutas muito estranhos. Ele falou, oh meu Deus, o que nós faremos? E o bagulho de dar choque, ah, eu vou dar um choque nele. Ah, esse skate é muito forte, não posso dar um choque nele. E todos ficaram muito loucões porque não podiam fazer nada. E ele foi lá e estava destruindo todo mundo. E ele fez, pshap, zip, zap, zoom. E todo mundo estava caindo e o meu avô estava ali sentado. E então eles, ah, psh, ah, ah, ah. Só que daí eles iam fazer a arma secreta. Então eles se empilharam e fizeram torre batuta. E o pote de pimenta foi embora. E eles tinham ganho um skate. Só que o pote de goiabada era muito gordo para andar em cima desse skate. Então a tampinha dourada ficou andando no skate. E fez um backflip, um walley, fez um monte de manobra legal. É isso aí, mas isso não é história de skate. É o da pote de goiabada. Então, esse foi o penúltimo episódio, o 5, da segunda temporada de As Aventuras do Pote de Goiabada. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.